Então, os primeiros 10 dias de UTI da Vicky, os primeiros 11 dias, né, que foram os dias que ela ficou lá, a gente percebia, assim, que ela era sensível à luz, né, se a luz acendia do nada, ela fechava o olhinho, ou se tava escuro, ela, né, a gente percebia que ela ficava um pouquinho diferente ali quando tava mais escurinho. Só que eu percebia que a Vicky, ela ficava mais com os olhinhos fechados do que os outros bebês que estavam ali na UTI também. E, só que isso, eu pensei, às vezes é uma característica dela, né, às vezes ela se sente mais confortável com os olhinhos fechados, enfim. Até então, não havia sido feito o teste do olhinho nela, né, porque como ela teve que ir pra UTI, não havia sido feito. Após esses 11 dias de internação de UTI, nós, graças a Deus, recebemos alta.